Com amor e esperança É preciso ter coragem, solidariedade, muita fé, dedicação O Wesley 36.000 sempre foi sincero, é só confirmar 36.000 E forte com amor, com amor, 36.000 pra ver e a dor E forte com amor, com amor, 36.000, Wesley pra ver e a dor Com amor e esperança, é fundamental, mas cultura e educação Vote Wesley Souza, sério e leal, na luta pelo desenvolvimento social É preciso ter coragem, solidariedade, muita fé, dedicação O Wesley 36.000 sempre foi sincero, é só confirmar 36.000 Volte com amor, com amor, 36.000 pra ver e a dor Volte com amor, com amor, 36.000 Wesley pra ver e a dor Volte com amor, com amor, 36.000 pra ver e a dor Volte com amor, com amor, 36.000 pra ver e a dor